Nesse quinto e último vídeo da série Conectando APIs com Python, nós finalizaremos com chave de ouro e chegaremos ao supra-sumo desse projeto, que é publicar tudo na nuvem, ou seja, nós não precisaremos de computador local nem banco de dados local para o nosso projeto. Nós iremos publicar o nosso código Python na nuvem, guardar os dados em um banco de dados também na nuvem e fazer o agendamento dessa execução na nuvem também. E tudo isso utilizando o Google Cloud, é isso mesmo, esse conteúdo está fera demais. Então já deixe seu like, já ative o sininho para receber as notificações e compartilhe esse vídeo. E agora, bora para o vídeo. Muito bem, então só para organizar o que nós iremos realizar hoje, a ideia desse projeto é a gente transferir tudo para a nuvem, ou seja, eu não quero precisar dos meus recursos locais, nem a minha máquina local, nem o banco de dados local, para poder ter esse projeto rodando, tá? Então eu quero 100% na nuvem. Então, o que nós iremos fazer? Primeiramente, a gente precisa guardar o nosso código Python em algum lugar na nuvem que ele precisa ser executado. Além disso, eu preciso fazer a execução desse projeto, desse código Python, de uma forma agendada, para que eu não precise manualmente executar esse código, mesmo sendo na nuvem, tá? Então a primeira coisa importante nesse projeto é que nós iremos utilizar um outro editor de código, uma outra IDE, que não mais o Visual Studio Code que eu venho utilizando, tá? O porquê disso? Porque ele vai me economizar linhas de códigos na questão de autenticação, porque nós iremos utilizar os serviços da Google. Então todo esse processo de publicar o código Python, executar e agendar, tudo isso vai ser utilizando os serviços Google. Então, para que fique mais fácil, tanto de eu testar, quanto de eu publicar, fazer o deploy, né? Eu vou usar o Google Collab, tá? Então o Google Collab, qual a vantagem dele, né? Qual o ponto positivo? Eu não preciso instalar o Python na minha máquina, eu consigo utilizar os códigos Python diretamente na nuvem. Mas lembrando que o Google que fornece esse computador para você utilizar, tá? Não é um computador, os recursos não são seus, tá? Mas é muito bom para quem está começando, para quem não entende muito da parte de configurar o ambiente local, o Google Collab, ele é sensacional. E para esse projeto, ele vai ser ótimo, porque ele vai economizar linhas de código para eu autenticar, porque ele já vai utilizar do meu usuário que vai estar logado no Google Collab, tá bom? Então, ó, como que eu obtenho o Google Collab? É só você digitar no Google aqui, Google Collab, você vai clicar, e se você já tiver logado, você já vai direto, senão você vai entrar aqui e vai fazer seu cadastro, tá? Nesse caso aqui, eu já estou com o meu login, é só abrir, tá? Ele vai abrir uma página dessa, você coloca um novo aqui e começa o código, tá? O meu código já está aqui. Então, qual é o processo que nós vamos fazer hoje? Em relação aos códigos anteriores, a gente vai usar boa parte, mas boa parte também mudou. Então, a minha estratégia aqui, nesse vídeo, é mostrar para você o código já pronto, aqui nesse ambiente Google Collab, eu vou explicar cada trecho do código, tá? Nós vamos testar, e depois disso, nós iremos implementar isso nos serviços do Google, tá? Então, a primeira parte do vídeo é essa que nós vamos entender o código aqui. E aí vai ter algumas pequenas mudanças desse código para o código que a gente vai publicar, que eu vou explicando no decorrer, tá? Então, a primeira coisa, eu vou precisar instalar, tá? Como é um computador que não é o meu computador, eu preciso instalar algumas bibliotecas que não estão instaladas, que é o Big Query, que nós vamos utilizar o Big Query, que é o banco de dados do Google, tá? Então, nós vamos deixar salvo dentro de um banco de dados do Google, que é o Big Query, tá? Isso aqui não vai precisar, eu coloquei aqui, mas não vai precisar, porque a gente não vai trabalhar com variáveis de ambiente, vou até tirar aqui, então isso não precisa. E esse nós iremos precisar, que é para a autenticação do Google, que você vai ver que é uma linha de código bem pequena que vai permitir isso, tá? Então, olha só, a primeira parte aqui, a gente importa as bibliotecas. O que tem de diferente dos projetos anteriores? Que eu não vou utilizar o SQL Alckmin aqui, então, como eu não estou trabalhando com banco de dados local, não precisa, mas eu tenho aqui as bibliotecas do próprio Google Cloud e Google Colab aqui, tá? Então, o Python é muito legal por isso, porque tem biblioteca para tudo, e o Google tem várias bibliotecas para utilizar no Python, tá? Então, vamos utilizar essas duas aqui, as únicas necessárias para nós testarmos aqui no Colab, tá? Lá, quando a gente for publicar, eu não vou precisar disso aqui, tá? Eu não preciso dessa. Mas, chegando lá, eu mostro, tá bom? Então, aqui, as bibliotecas, vou até executar aqui, tá ok. Isso aqui é a única linha que eu preciso autenticar. O que ele vai fazer? Ele vai me dar a possibilidade de fazer a autenticação e já ficar logado com o meu usuário do Google, tá? Então, eu vou rodar aqui. Ele já vai dar um ok, porque ele não encerrou a sessão que eu já estava logado. Se ele encerrasse, ele ia me dar uma janela de pop-up que eu ia colocar o meu usuário Google e logar, tá? Então, essa primeira parte aqui é a parte que a gente já conhece, que é a função para chamar a API, tá? Aquela função py que eu ensinei, tá bom? O que eu fiz de diferente aqui? Eu fui colocando vários prints para, quando eu estava testando, para eu saber aonde o código estava, porque esse código, você vai perceber que esse código agora é todo relacionado à função, tá? Ele não tem só as funções de chamada de API, ele é todo uma função e isso tem um motivo, tá? Daqui a pouco eu vou explicar. Mas eu fui colocando prints aqui em algumas partes para eu saber onde o código está rodando, tá? Então, essa é a minha chamada, tá? A chamada é aquela que eu já expliquei nos vídeos anteriores, que aqui ele utiliza o cursor para fazer a paginação, tá? Tem toda uma parte aqui que ele verifica, ele faz um loop aqui, verifica se tem dados e tudo mais. mas aqui é onde ele verifica para fazer a paginação e ir para outra página se precisar, tá? Então, tudo isso nós já aprendemos no vídeo anterior, nos anteriores, quer dizer, tá? Então, eu já vou dar um OK aqui. E aí, eu vou aqui no próximo, esse aqui também a gente conhece, tá? É do último vídeo em relação à atualização incremental que vai pegar os últimos dois dias, tá? Então, não muda muita coisa aqui, tá? Então, toda essa parte aqui está bem explicada no vídeo anterior, então, eu só vou rodar ele. A mesma coisa aqui para carregar todos os dados, tá? Então, eu tenho aqui a função para carregar todos os dados e vou carregar aqui. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a função principal que vai coordenar a execução do script, tá? Então, todo o resto que não estaria em função, eu tenho que colocar uma função e vocês vão entender o porquê. porque eu criei uma função chamada main e eu falei que não tem nada aqui dentro. Request é igual a none. Quer dizer que não precisa de nada dentro dele. Tudo, toda a execução do código ele tem que começar por aqui, porque aqui que vai chamar os outros, as outras funções, tá tudo aqui. É como se eu não colocasse função. Mas eu preciso tudo estar dentro de uma função porque lá no serviço do Google, quando a gente colocar, chama Cloud Functions. e lá eu preciso de uma função inicial para ele entender como que ele vai começar a rodar o código, tá? Então, tudo isso eu coloquei na main aqui, tá? Então, aqui eu coloquei também um print, tá? Para executar o script e aqui começa a parte que eu mudei, tá? Então, eu tenho aqui um project ID, o ID do projeto. Isso aqui eu vou mudar porque eu vou criar um agora com vocês, tá? Então, isso aqui era o que eu estava criando antes. Eu vou ter que dar um nome aqui para o dataset lá no Big Query, então eu já dou um nome aqui, pode ser esse mesmo. E o nome da tabela aqui, como padrão dos outros vídeos, a gente estava trazendo com esse nome, tá? Então, essa parte aqui eu só preciso depois criar o meu projeto, tá? No Google e mudar aqui esse nome, tá? Beleza. Esse ID aqui. Aqui, já vai trazer algumas funções do próprio Big Query aqui, tá? Que a gente importou. Então, aqui para criar um cliente, tá? Ele já vai pegar desse projeto aqui, ID. E aqui, ó, eu fui colocando o print, ó. Se deu certo aqui, ele vai conectado ao serviço. Então, ele vai mostrando quando ele vai executando o passo a passo do que está acontecendo, tá? Aqui são algumas configurações do dataset, tá? Eu coloquei o S aqui porque é o que tem de disponível lá, tá? Então, isso aqui são algumas configurações que vai pegar o projeto, tá? O dataset e vai colocar tudo aqui. Tá bom? Aqui ele verifica se existe um dataset. Então, lembra que no projeto anterior quando, para eu fazer a atualização incremental eu tenho que ver se existe a tabela. Aqui, além da tabela tem um dataset que seria o banco que seria o esquema lá no MySQL. Então, a gente chama de dataset. Então, aqui no próprio código ele vai verificar se já existe. Se não, ele vai criar, tá? Então, ele vai fazer essa verificação. Lembra que eu prezo por deixar o código robusto para ele não ficar dando muito erro, tá? Então, ele é a prova de coisa errada, por exemplo. Então, é isso. Ele verifica se existe. Se não existir, ele cria. Se já existir, ele passa para o próximo, tá? Aqui é o nome da tabela, tá? O nome da tabela ele sempre tem que ter o projeto, depois o dataset ID, depois o nome da tabela. Então, é um padrão lá do BigQuery. Então, está tudo aqui. Aí, aqui é o que você já conhece que é a chamada da API, tá? Então, a URL está aqui. A única diferença é que aqui no Google Collab eu não estou utilizando aquele ponto env aqui porque ele está na nuvem e é diferente, tá? Então, eu já coloquei o token direto. Mas, lá na nuvem quando a gente for implementar a gente vai colocar como se fosse um env lá mas é uma configuração que a gente faz na nuvem, tá? Mas, aqui no código aqui eu já explicitei diretamente aqui o token, tá? A mesma coisa com o project ID que a gente vai colocar lá como uma variável de ambiente também, tá? Beleza. Então, ele vai criar aqui. Então, aqui é tudo o que ele vai fazer, né? Ele vai verificar se a tabela existe, tá? Então, ele vai verificar. Se existir ele vai mostrar aqui o nome da tabela encontrada. Eu pedi para trazer esse print aqui, tá? Para eu ver isso acontecendo. Se não, ele vai criar a tabela aqui já com o nome da tabela table ID que eu coloquei aqui, né? Que é esse nome aqui, ó. Tá? O nome da tabela. Beleza. Ele verifica aqui a mesma coisa da versão anterior. Ele vai verificar se tem dados fazendo uma query lá contando com contagem de linha. Se não, ele vai se não tiver dados ele vai fazer uma carga completa. Tá tudo aqui o código da carga. Se sim, se tem dados ele vai fazer a carga incremental. que aí ele vai trazer as constraints aqui que a gente já entendeu que são as restrições. Tá tudo aqui. Última atualização. Então, aqui ele pega o last update aqui, a última atualização, tá? Da tabela modificação. Aqui a gente mudou um pouco, tá? Mas funciona muito bem. Tá? Aqui se não tiver não tem nada. É... Nenhuma atualização. Aqui se a tabela tiver vazia, tá? Para ele tratar. E aqui ele traz aqui. Então vai ter bastante print aqui que eu gosto de ver o que está acontecendo. Que parte do código está, tá? E aí ele vai fazer a carga completa inicial se a tabela existir mas não tiver dados. E a tabela não existir ele cria a tabela e faz a carga inicial. Então não tem segredo, tá? A única diferença dos outros bancos de dados é que algumas funções do Google Collab do... Na verdade o Google Big Query é diferente do SQL e Alckmin, tá? Então, está tudo aqui bonitinho. Eu vou disponibilizar para vocês então esse arquivo com esse formato para olhar dentro do Google Collab, tá? E você vai poder importar aqui, ó. Ficheiro. Transferir. Na verdade é importar aqui, ó. Cadê importar? Importar código. Abrir. Acho que é abrir aqui, ó. Não, abrir no modo Playground não. Tem algum lugar aqui. Aqui é para eu salvar. Abrir. Carregar aqui. Carregar bloco de notas, tá? Aí você pode carregar aqui. É que ele traduzido fica bloco de notas, fica estranho. Mas é carregar o bloco de notas, tá? E aí o código, eu acho que é, o código, ele vai salvar como IPYNB, tá? Eu vou disponibilizar esse código também e o outro que a gente vai jogar também lá na nuvem que muda um pouquinho desse aqui, tá? E aí, só para finalizar, eu não sei se eu executei tudo aqui, se eu fui executando, eu vou executar de novo. Ele não vai, ah, ele não vai funcionar agora porque eu tenho que criar o projeto lá, porque eu vou criar com vocês, então, nesse momento ele não vai funcionar, tá? E aqui, ó, esse name aqui, if, é, underline, underline name aqui, foi igual a man, o que que ele faz? Quando eu crio o código inteiro tudo dentro de, é, funções, eu tenho que dizer aqui, isso aqui, ó, basicamente ele diz que é para começar pelo man, tá? Se eu executar esse arquivo aqui, ele tem que começar a executar o arquivo por s, essa função man aqui, tá? Então, é isso que ele está dizendo aqui para fazer. Maravilha! Então, o que eu preciso fazer agora é ir lá no Google Collab e criar o meu projeto para eu poder colocar o, o projeto ID aqui, tá? E aí vai funcionar. Mas, eu queria deixar para eu poder criar junto aqui para você ver o passo a passo disso, porque não é tão simples, tá? O Google Collab, o Google, vamos dizer assim, o Google Cloud, né, que é o serviço do Google, ele tem um passo a passo meio chatinho, a gente vai trabalhar isso junto aqui, tá? E eu fiz um esqueminha aqui para eu não me perder, tá? Então, olha só, dentro do Google Cloud aqui, a gente tem um passo a passo a ser feito, eu vou passar eles com você. Primeira coisa, é o cadastro no Google Cloud. Ah, mas eu já tenho um e-mail, o Gmail, tá, mas você vai precisar fazer esse cadastro e eu vou mostrar onde começa a fazer, tá? Depois desse cadastro criado, nós iremos criar o projeto, tá? Então, é nesses passos aqui. Depois, criar a função no Cloud Functions, que é esse o serviço do Google que vai fazer isso. Aí, dentro do Cloud Functions, só para não esquecer, eu tenho que esquecer o código Python, tá? Pegar o código Python. Eu tenho que cadastrar as variáveis de ambiente, vai ter um local lá certo para fazer isso. Eu tenho que cadastrar as bibliotecas no Requirements. Você vai ver que tudo aquilo que a gente coloca um pipistal no Python, na máquina local, a gente tem que dizer que ele tem que fazer isso na máquina na nuvem, porque o Google vai disponibilizar uma máquina em branco para a gente. Então, a gente vai ter que dizer o que ele vai ter que instalar antes de executar o Python. O Python ele já tem. Agora, aquelas outras bibliotecas que ele precisa, como Pandas, ou Requests, a gente vai ter que colocar dentro desse arquivo lá, tá? E vamos fazer isso. E aí, para fazer o agendamento da execução do Python, tem um serviço chamado Cloud Scheduler, né? Que ele vai, a gente vai configurar ele para poder fazer. E aí, juntamente a isso, para a gente ver funcionando, a gente vai ter que entrar no serviço Big Query do Google, abrir uma aba para a gente ficar acompanhando aqui se ele vai criar bonitinho o banco de dados, né? Tá? Então, é isso, tá? O passo a passo é esse e vamos começar. Primeira coisa, cadastro no Google Cloud. Então, eu vou pegar aqui, como é que a gente faz o cadastro? Coloca Google Cloud. Google Cloud, você vai colocar aqui ou aqui mesmo, né? Porque aqui é o que é pago para fazer, você clica aqui, Google Cloud. E aí, o meu aqui já tem, mas se eu entrar aqui, ó, vou entrar aqui numa aba anônima, só para você ver como que ficaria sem estar logado. E aí, começa gratuitamente, tá? Então, você pode clicar aqui e aí você vai colocar o seu e-mail ou criar uma conta, tá? Essa parte aqui eu não vou fazer porque você vai ter que fazer um cadastro, você vai ter que colocar o CPF, data de nascimento, você vai ter que colocar um cartão de crédito, tá? É preciso colocar um cartão de crédito e eu vou mostrar que ele não cobra, tá? Ele não vai cobrar e tem uma parte gratuita que é muito boa. Até explicar o porquê eu estou utilizando a nuvem do Google, porque eu fiz uma pesquisa, a AWS, Azure, então, diversos serviços de nuvem que faz a mesma coisa que eu estou querendo fazer aqui. O Google, ele não é tão simples assim, mas em relação à gratuidade, ele é um dos melhores e os outros também não são simples fazer o processo. Então, eu achei melhor trazer o serviço do Google, porque eu acho que ele, o custo-benefício dele é muito legal, tá? Inclusive, eu vou até aproveitar aqui e já trazer um link aqui com a parte das gratuidades. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, programa gratuito. Então, olha só, tanto de coisa aqui gratuita que ele tem disponível. Vamos só se limitar ao que a gente vai usar, tá? Então, o nível gratuito, limites de uso do nível gratuito. Então, assim, no nível gratuito a gente tem, por mês, um monte de coisa que a gente pode fazer sem cobrar nada. O que é que nós vamos usar aqui? Então, Big Query. Big Query, que é o nosso banco de dados na nuvem. Ele tem 1TB de consultas por mês. 1TB é muita coisa. O que é que quer dizer 1TB? Quer dizer que, se eu tiver vinculado ao Power BI e fazer uma chamada no Power BI que tiver 1GB cada chamada, por exemplo, eu busco sempre os bancos de dados e dá 1GB por consulta. Eu tenho 1.000 consultas para fazer por mês dessa. Isso é muita coisa. E ele armazena, espaço em disco para armazenar dados de 10GB. Isso é bastante coisa. Se você tem um... Por exemplo, no nosso projeto aí, isso aqui é irrisório porque são poucos dados. Mas, dá para armazenar muita coisa sem pagar. Então, está aqui. O que mais a gente vai usar? Não sei se a gente vai usar esse deploy aqui, mas a gente vai usar esse run aqui. Então, esse run aqui junto com o Functions, a gente, 2 milhões de solicitações. Então, tem muita coisa que a gente não vai chegar nem perto de acabar. O storage aqui, querendo ou não, ele vai guardar o arquivo Python. Então, eu tenho aqui 5GB por mês, 5 operações e tal. É muita coisa. E aí, deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa aqui que a gente vai utilizar. Não tem. Mas, se você der uma olhada, dá uma olhada nisso que é o tanto de serviço que você tem, de transformar. Isso aqui não tem nada a ver com o projeto, mas é interessante. Transformar aqui áudio em texto, você tem 60 minutos para fazer isso de graça através de APIs. Tem um monte de coisa. Então, na minha visão, trazer esse serviço do Google aqui, ele faz muito sentido. Até para, na parte de eu ensinar, que eu vou ensinar gratuitamente, até para utilizar mesmo. Se eu precisasse, ele seria muito barato ou até de graça. Tá bom? Então, beleza. Então, já trouxe aqui. Então, se você fizer o cadastro, vai fazer o cadastro, vai ter que colocar o cartão, vai ter que colocar todos os seus dados e entrar no Google Cloud aqui de verdade, você vai entrar nessa parte aqui. Eu já deixei aberto aqui para ficar mais fácil. Você vai entrar aqui. Aqui é o console do Google Cloud. Você vai entrar dentro de um projeto chamado My First Project. E esse projeto aqui, você pode criar um novo. Cria um novo. Eu já criei alguns aqui. Cria um novo. Coloca aqui New Project. E aqui a gente vai criar um projeto novo. Tudo que a gente vai fazer vai ser em cima de um projeto. Então, por isso que eu coloquei lá. A parte zero é o que? É criar uma conta. Fazer o cadastramento. E a parte um é criar um projeto. Tudo vai ser dentro desse projeto. Então, eu vou colocar aqui YouTube. YouTube, tá? Que é o YouTube.exefinance. Assim. Deixa eu ver se vai dar certo. Aí eu vou ter que abrir aqui, ó. Projeto ID. Então, vou guardar esse Project ID aqui que é esse esse cara que eu vou utilizar aqui, tá? E vou criar. Vamos ver se vai criar certinho. Aqui são só os avisos. Algumas coisas aqui que eu que eu realizei antes, mas não tem nada a ver. ele criou, que é esse último aqui, tá? Então, eu já estou. O projeto já está criado e já dá pra eu entrar nele, ó. YouTube.exefinance. Vou clicar nele. E aqui é o meu console geral. Já estou dentro do projeto, tá? Então, olha só. Dentro do projeto aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou copiar o ID do projeto. Até onde tá esse ID do projeto aqui? Tá aqui, ó. Tá? Lembra que lá no código eu tenho que colocar o ID. então, ó, eu vou clicar e vou voltar lá no meu código. Cadê o código? Aqui. E vou mudar aqui, Project ID, tá? E vou jogar o código aqui. Tá aqui o ID, tá? Então, dentro do código é isso que eu preciso fazer, tá? Agora, eu vou abrir aqui o Big Query dentro desse, dentro do meu projeto, eu vou vir aqui, ó, aqui ao lado e tem um Big Query e vou clicar nele em cima aqui. Ele vai abrir aqui o Studio, tá? Aqui, aqui, ó, aqui dentro é onde vai criar a tabela e o dataset aqui, dentro desse espaço aqui. Então, já vou fazer o teste, vou ver se vai criar lá pelo Collab. Pra, se der tudo certo, a gente vai criar o código Python e deixar ele armazenado aqui, tá? Então, vamos lá. Já vou deixar ele aqui aberto e vou fazer, eu vou executar aqui esse de cima de novo, eu lembro que eu executei os de cima, mas esses aqui eu não sei. Esse aqui eu precisava executar e agora ele vai funcionar quando eu criar esse main aqui. Então, vamos ver, vou clicar aqui e aqui que ele começa. Aqui, ó, são aqueles prints, tá? Que eu fui colocando dentro do código que apareceu o que está acontecendo. Ó, total de registro 132. Então, eu já tenho 132 registros feitos aqui, tá? Que é o meu, que tem na API. Vamos olhar lá no BigQuery e ver, ó. Eu vou dar um atualizar aqui e vamos ver se criou. Tá vendo? Criou o dataset aqui que é com aquele nome, abrindo mais um pouco aqui transactions aqui na minha tabela e é onde eu vejo aqui os dados na tabela. Tá vendo que eu cliquei em cima, apareceu essa parte aqui, eu vou em preview e aqui está todos os dados, ó, 132 dados aqui, tá? Bonitinho. Então, essa comunicação do código com o BigQuery já está feita, tá? Então, essa comunicação aqui já está ok. Então, agora, eu vou dar continuidade aqui, eu vou deixar aqui guardadinho aqui essa parte do BigQuery, daqui a pouco eu vou excluir novamente para a gente testar, tá? Para criar de novo. e eu vou voltar lá no meu, deixa eu ver se aqui, é, pode ser por aqui mesmo. Então, aqui, ó, qual que era o processo aqui, ó, já criei o projeto, agora criar a função, tá? No Cloud Functions. Então, vamos lá. Vou procurar aqui, tá? Dava para procurar aqui, mas eu não gosto, tem tanta coisa aqui que eu prefiro buscar aqui, Cloud Functions. Então, vou criar uma função, tá? para armazenar esse código Python aqui para ele ficar publicado e eu poder chamar ele por aqui, tá? Então, ó, vou criar a função. Lembrando que isso aqui, qualquer código Python, você pode armazenar aqui e fazer ele rodar online através desse serviço do Google. Você só precisa colocar no nível de funções. Se o seu código não tem função, é um código de script, coloca todo esse código dentro de uma função, porque a gente vai ter que chamar essa função aqui. Já vou mostrar, tá? Então, aqui, ele vai pedir para eu habilitar umas APIs. É só eu colocar para habilitar aqui que ele vai habilitar o que precisa. São várias APIs que ele vai precisar utilizar, tá? Então, eu já coloco aqui para habilitar. Vamos lá. Habilitou, beleza. Então, qual que é o passo a passo para eu criar aqui? Ele coloca aqui segunda geração, eu deixo, tá? Aí eu vou colocar o nome da função. Função, eu vou colocar o Xfinance, tá? Que é o nosso... que é o nosso API, tá? Vou colocar o nome da função assim. Região, eu posso colocar a região mais próxima a mim. Então, no caso, aqui é São Paulo, tá? Aí, aqui, ó, HTTPS eu deixo. Aqui, ele está falando que requer autenticação, eu deixo do jeito que está, tá? aqui, ó, eu vou colocar aqui, não preciso colocar, ah não, aqui, na verdade, memória alocada está 256, eu vou colocar 1GB, tá? Isso aqui não vai me cobrar nada, fica tranquilo, tá? 1GB, tá? Para ficar legalzinho e CPU 0.5 mesmo, tá? Isso aqui, para esse projeto é mais do que suficiente. E aqui, ó, eu não quero que ele crie novas instâncias, tá? Então, deixo de 0 a 1 a instância aqui, eu não preciso que ele crie novas instâncias, tá? A parte aqui de runtime account aqui, ele já, já buscou que, a única coisa que tem que é isso aqui mesmo, tá? E aqui que está o segredinho, ó, lembra do .env? É aqui que a gente vai cadastrar chave valor que estava naquele .env, mas no nosso caso aqui, o que é que eu vou precisar? Nesse caso, eu só vou precisar da API token, tá? Então, eu só vou precisar aqui do token, e já está com aquele nome que a gente criou lá, e o valor aqui, tá? Então, eu vou colocar o API token e o valor. O código, é aquele mesmo código que eu vou mostrar que busca, o getenv, tá? Que ele vai buscar a variável de ambiente aqui. É como se fosse aqui o arquivo .env. E a única coisa que eu vou precisar pegar agora, que é o project ID, que eu deixei como gcpprojectid aqui, e o valor eu vou até buscar no código aqui. que eu nem lembro mais. Eu não lembro qual era o project ID, mas está aqui, é esse cara, tá? Então, eu vou pegar aqui, copiar e colar. Pronto, são as únicas variáveis que eu vou precisar para este projeto, tá? Então, aqui eu posso dar next, ele vai pedir mais alguma API aqui, tá? Então, habilito, e vou para o próximo passo. Pronto, então, aqui é onde eu coloco o código Python. Então, aqui, primeira coisa, eu preciso dizer qual é a linguagem de programação. Então, aqui vai ter várias, tá? Linguagens web, eu vou colocar Python, vou colocar 3.11, não precisa ser a 12, tá? 3.11 já é suficiente. E aí, aqui, é onde eu vou colar o código. Eu já tenho o código aqui, tá? Vou copiar e colar. É aquele código que a gente testou, mas com algumas coisas que eu não preciso aqui, tá? Então, eu vou dar um CTRL A aqui, tirar tudo, e CTRL C. Então, só para mostrar aqui para vocês, o que eu precisei aqui, ó? Eu não precisei daquele Google Alt para autenticar, porque ele já está aqui dentro autenticado, tá? Não precisa. O resto, são as mesmas bibliotecas. E a única coisa que vai mudar, aqui embaixo, na parte do main, aqui, cadê? O main, o main, tá aqui, ó. O Project ID, ele vai pegar da variável de ambiente, e lá embaixo, o token, ele também vai pegar da variável de ambiente, só isso. O código é isso, tá? Eu só jogo aqui. Importante, lembrar, ó, qual o ponto de entrada aqui para ele executar? É o main. Então, aqui em cima, eu vou colocar main. Que é o nome dessa função principal aqui, que ele vai executar, quando chamar, tá? Que é esse cara aqui, o main. Função main aqui, tá? Então, ó, tem que colocar aqui, senão não funciona, tá? E aqui, ó, o requirements, é as bibliotecas que ele vai precisar instalar. Que no caso, ele está aqui em functions, aqui, eu não preciso dela. Eu vou trazer aqui, só essas aqui, ó. Então, eu vou disponibilizar tudo isso para vocês, tanto o arquivo main aqui, quanto o requirements, tá? Vou deixar tudo disponibilizado para vocês aqui, sem, sem choro aqui, tá? Ó, pandas, request, bigquery, e esse pyarrow aqui, que não precisou no outro projeto aqui, no collab, aqui precisa, porque eu fui fazendo os testes, ele pediu, eu não sei porquê, eu acho que alguma manipulação que ele faz internamente, que ele precisa dessa biblioteca, então eu coloquei, e funcionou bem, então acredito que seja isso, para a gente poder implementar a função, vou dar o deploy aqui, tá? Para colocar no ar essa função aqui. Ó, ele está rodando aqui, tá? Muito bem, pode ser que demore um pouco para você esse processo, tá? Então, não tem problema, pode demorar mesmo, o importante é aparecer aqui, depois, esse ok aqui, de criado, função criada. Então, se eu voltar aqui, a função está criada, ela é essa, essa função aqui, tá? Maravilha! Agora, com essa função criada, eu vou voltar aqui para o, vou abrir uma nova aba do Google Cloud aqui, e vamos dar uma olhada primeiro aqui, no nosso esqueminha aqui, então, criamos a função, já colocamos aqui a função no Python, variáveis de ambiente, cadastramos as requirements aqui, e agora, Cloud Schedule, então, vamos chamar aqui, eu abri uma nova aba, vou colocar aqui Cloud Schedule, que aqui, é o agendador de jobs, para aquela minha função que eu criei, tá? Então, vou ter que colocar aqui, enable aqui, tá? E começar a utilizar, então, talvez tenha que aguardar um pouquinho. Bom, nesse momento, nós podemos criar aqui, create job, tá? Então, vou criar aqui uma job, um agendamento, para chamar aquela função, tá? Então, vem aqui, create job, tá? Qual que é o nome da minha função? Vou colocar o mesmo nome aqui, ex-finance aqui, tá? Para não confundir. Região, região mais próxima possível, São Paulo. Aqui eu posso fazer uma descrição, até fiz aqui antes, a chamada API. Isso aqui que é legal, isso aqui, eu não entendo o porquê, mas, aqui é a frequência, se é por dia, por hora, por minuto, tá? Então, isso aqui é bem difícil de entender, mas tem aqui, se você quiser entender, o porquê desses códigos aqui, você coloca aqui, que ele vai explicar aqui, vai dar alguns exemplos, tá? Então, ele vai dar alguns exemplos aqui. E aí, mas no meu caso aqui, eu vi aqui que tem um exemplo aqui, a cada três horas, então, é isso aqui. Eu copiei, vou pegar aqui e copiar, mas eu quero a cada uma hora, então, eu vou vir aqui, e tiro o três, põe o um, tá? Só isso. Então, eu sei que esse código aqui, me traz a cada uma hora, então, você vai ter que achar qual o código específico, para o seu caso aqui, se for a cada dia, tá? Dependendo da hora, a cada hora, x do dia, tá? Então, tem aqui, mas se você quiser, saiba mais, ele vai levar, aqui ó, e vai dar alguns exemplos, tá certo? Beleza, time zone, é o nosso time zone aqui, vou colocar Brasil, e ele já traz aqui, mas ele tem, Brasil tem alguns time zones diferentes, no meu caso aqui, eu estou em São Paulo, mas eu sei que é o de Brasília, tá? Mas aqui tem, ó, se você for ver, eu tenho Brasília aqui, Maceió, Belém, tal, Manaus, Rio Branco, vamos achar aqui São Paulo, que achei, pronto. A gente sabe que é o menos 3, tá? Aqui, configurar a execução, HTTP, tá? Execução HTTP, e aí, na URL, olha só, URL, eu vou ter que ir lá no, na função, tá? Deixa eu voltar aqui para a função, se eu clicar na função aqui, eu vou ter que pegar o URL da função, que é essa aqui, ó, tá? Eu estou na função que eu criei anteriormente, e tem essa URL aqui, eu vou copiar ela aqui, e vou jogar lá, tá? É uma chamada HTTP nessa função, tá? Aqui, é um GET, se eu não me engano, aí isso é GET, tá? Autenticação, eu vou utilizar essa OIDC, tá? Tem que estar autenticado. Qual serviço, tá? É o serviço, o único que nós temos aqui, YouTube, ExFinance aqui, tá? YouTube ExFinance, vê o nome, ele tem outro aqui, mas é com o nome que nós criamos aqui, beleza. Audiência, aqui onde é audiência, pode colocar o mesmo código URL aqui, tá? E vem, e joga aqui, tá? Opcionais aqui, eu não vou precisar, tá? Então, não coloquei nada, funcionou sem isso aqui, então, mas se você quiser entender melhor, tá aqui, tá? E vamos criar. Vamos ver primeiro se ele vai criar tudo certinho, e aí a gente vai testar. Criou, tá? Então, vamos testar. Antes de testar, o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá no BigQuery, cadê o BigQuery? Acho que tá aqui, não. BigQuery, ah não, vou ter que abrir o BigQuery novamente, vou abrir uma nova janela aqui do BigQuery, por quê? Porque eu quero apagar aquela, aquele dataset, tabela que já existe, porque eu quero que ele crie de novo, tá? Então, tá aqui, eu vou excluir tudo isso daqui, vou vir aqui, delete, ele vai pedir pra eu colocar delete novamente aqui, porque é pra confirmar, digitei delete, tá? É isso. Pra você saber exatamente se é isso que você quer fazer, tá? Então, eu já fiz isso aqui, vou dar um atualizar aqui, beleza. Então, agora, eu vou voltar lá no, no shadler aqui, e vou forçar, ó, vou clicar aqui, vou colocar em force run aqui, que ele vai rodar. bom, ele rodou aqui, sucesso, então, vamos ver lá, direto lá no BigQuery, lá se criou, né? Então, eu vou vir aqui no BigQuery, vou abrir aqui, ex-finance, transactions, e preview, tá aí, 132 linhas. Então, nesse momento, eu já tenho a minha API, chamada ping python na nuvem, fazendo paginação e atualização incremental, ele já salva no banco de dados na nuvem, que é esse aqui, o BigQuery, e ele já está agendado aqui a cada hora pra executar. Então, fechamos, aí finalizamos com a chave de ouro do nosso projeto, ele tá 100% na nuvem, agora eu posso desligar o computador, não fazer mais nada, que ele vai funcionar perfeitamente. Por esse vídeo é isso, valeu, fui! E aí, curtiu o vídeo? Coloque aqui nos comentários, dizendo o que você achou desta nova implementação. E lembrando, que para obter o conteúdo que eu prometi no vídeo, nós temos o nosso link para download, aqui na descrição. E se você deseja se aprofundar mais em Python, SQL, APIs, governança de dados, nós temos a nossa formação em análise de dados, que traz um conteúdo riquíssimo desses temas citados, e muito mais. Então, para saber mais, link também na descrição. Por esse vídeo é isso, valeu, fui!